Então, para disfarçarem a PIDE, eles viram com uma política que eles chamavam, viram com uma filosofia de festa da filha do tio Nogueira. Eles apelavam com panfleto, apelavam as soas, que no dia 15 de março vai se realizar uma festa da filha do tio Nogueira, que vai se casar. Os portugueses viam isso, mas os portugueses também não foram mal sempre. Também tinha um momento que deixavam, dava liberdade também para se fazer alguma coisa. Então, para a PIDE, eles vão realizar uma festa de casamento, filha do tio Nogueira, que vai casar. Eles foram deixando. Quando chegou dia 15 de março, eles não entenderam nada, porque eles diziam, olha, nós temos que acordar cedo, vamos vagar à rua no dia 15, porque teremos a festa do filho do tio Nogueira. Os portugueses acompanhavam, só que eles assustaram que no dia 15 de março não havia festa nenhuma. O que havia era o quê? Catanas, era invasão, era arma, invadiram os portugueses. Significa, se não fosse aquela política do filho do tio Nogueira, ou do casamento da filha do tio Nogueira, talvez não daria certo. Então, eles ludibriaram o governo português. Pensaram que fosse mesmo festa. Naquele dia, não era festa. Mas, mesmo assim, para eles, varrer a rua significa correr com o quê? Com o portugueses. E a festa significava o quê? Significava a independência. Depois de corrermos com a independência, teremos a nossa festa. Simbolizava já o quê? O casamento. O casamento. É para ver também que os africanos pensam muito, não é? Quem pensa que não pensamos nada. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. Pronto, Zé, os relatos históricos orientam também que, além das fazendas, invadiram como postos policiais, postos administrativos. Sim, sim. A própria rádio, a televisão, se tivesse uma televisão, eles tinham. Porque na guerra, um dos lugares que deve ser abatido primeiro, ou que também deve ser abatido, é sempre a rádio, é sempre a comunicação social. Porque são eles que comunicam, não é? E mesmo na frente do combate, por exemplo, nas matas, no Maqui, se tu for o homem da comunicação. O inimigo vai procurar primeiro você. Zé.